Ela Espera Ela Sabe Que Os Homens De Branco Estão Pra Chegar E Em Câmera Lenta Ela Tenta A Vida Ganhar Seu Olhar Inquieto Vacila Em Qualquer Direção O Seu Corpo Empinado Desfila Na Escuridão Ela É Uma Estrela Que Brilha Na Vida Que Traz Ela É A Mulher Maravilha Na Beira Do Cais Fim De Mês É A Hora E A Vez De Rever Os Parentes Ela Vai Levando Nas Mãos Milhões Em Presentes No Instante Se Torna A Mocinha Do Interior No Alguém Com A Pureza Ninguém Nunca Teve Um Amor Como Vai Perguntar O Pai A Filha Querida Ele Quer Saber Como É Que Vai Sua Vida Ela Diz Que É Muito Feliz Na Vida Que Traz Que Trabalha Como Secretária Na Beira Do Cais Que trabalha como secretária na beira do cais Que trabalha como secretária na beira do cais É a banda, forró, peneirado! Como vai? Pergunta o pai, a filha querida Ele quer saber como é que vai sua vida Ela diz que é muito feliz na vida que traz Que trabalha como secretária na beira do cais Que trabalha como secretária na beira do cais Que trabalha como secretária na beira do cais Que trabalha...